Eu perdi um grande amor, mas segui em frente Levantei minha cabeça e recomecei Meu despeito foi tão grande, eu fiquei doente Só venci a solidão depois que chorei No jardim da minha vida, você cortou uma flor Confiei no seu amor, mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer o amor antigo Amor para ser amor não é só amor Amor para ser amor tem que ser amigo No jardim da minha vida, você cortou uma flor Confiei no seu amor, mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer o amor antigo Amor para ser amor não é só amor Amor para ser amor tem que ser amigo Amor para ser amor